Aqui direto da Chacra Vieira do vereador Miguel, onde os vândalos hoje à tarde vieram aqui num verdadeiro ato de vandalismo, fizeram essa bagunça total, rasgaram os colchões aqui da Chacra, um verdadeiro absurdo, falta de respeito à família e à sociedade. O entidade, um lugar privado, levaram talheres, pratos, quebraram lâmpadas, uma verdadeira bagunça aqui na Chacra do vereador Miguel. Vejam a que ponto chegou, os vândalos invadiram, fizeram essa bagunça generalizada, botijão de gás, o receptor da televisão. Olhem só que bagunça, que coisa triste você chegar na sua propriedade e encontrar os colchões rasgados, covardemente. É lamentável a situação dessa em Floriano. A polícia deve já estar aqui na Chacra, já deve estar agindo, né? E até as árvores aqui foram cortadas covardemente. É lamentável estar aqui a turma da Camboada, entendeu? Presente aqui, alguns repórteres já, presente a polícia, os carros. Era um lugar que a gente, parte do nosso dominou aqui e agora está numa situação triste dessa. Lamentável.